Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, aproveite já agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo, já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as tuas amigas, para verem este vídeo, partilha aí, vamos fazer acontecer. Graças a Deus, estás bem, porque agora eu vou ler 5 perguntas dos teus fãs, porque eles estão agora, vocês podem entrar agora, temos mais de 10 minutos, vocês podem entrar agora para o Facebook Live e fazerem as vossas perguntas. Em algum momento, o sucesso nos ensina também, o sucesso também nos atraiçoa, a saúde também nos ensina e nos atraiçoa, a doença também nos ensina e nos atraiçoa, de alguma forma, tudo dá-nos uma lição. Como homem, qual foi a maior lição que você tirou sobre a vida, quando estiveste assim no fundo do poço? A força. A força. Todos nós temos uma força dentro de nós. Essa foi a maior lição. Essa força que esgota quando nós esgotamos. Enquanto ela existir, nós temos que caminhar. Então, a partir dela, eu fui compreendendo muita coisa, mas... Foi essa força que me deu a maior lição, de que um homem, uma mulher, é capaz daquilo que até nem sequer imagina. O que importa é ser persistente. Azagaya, eu vou ler aqui. Tem muita gente a fazer perguntas. A pergunta que eu tenho para ti, tu fizeste uma música de intervenção social sobre Cabo Delgado. Tem aí uma música? Vai colocar da música. É uma música considerada, de certa forma, muito agressiva, pela forma como você até insinua de que há forças externas que estão a... Não é uma insinuação, é uma verdade. Se nós formos olhar para Moçambique, Moçambique começou... Moçambique começou... Segura aí, segura aí. Segura aí. Vamos ouvir a música. Não sei se tem um vídeo. Se tiver um vídeo, coloque também. Vamos ouvir a música. Condenado no Facebook Terrorismo, caraças, isso chama-se egoísmo Quem usa a latrina não incomoda Quem puxa o tuclismo Puxa o saquismo, desforçado de respeito Quais tiveram que morrer para o presidente ser eleito Mal puto Eu nem sei o que é o pecado Casa Eu nem sei o que é o pecado Minha mãe Eu nem sei o que é o pecado Só fala Eu nem sei o que é o pecado Panica Eu nem sei o que é o pecado Eu nem sei o que é o pecado Sambese Eu nem sei o que é o pecado Ampula Eu nem sei o que é o pecado Minha mãe Eu sinceramente Fico feliz De tu teres me dito Que ao longo da tua carreira Só uma vez foste chamado Pelo Ministério Público Para um Uma situação Incômoda E que o resto só foi de longe Significa que tu tens o teu espaço E toda a gente tem o seu espaço para intervir É por isso que estás aqui também Então Porque tens o teu espaço Tens o teu valor E todos nós Temos o nosso espaço no país Para expressarmos aquilo que nós sentimos Tenho várias perguntas aqui Mas primeiro Eu quero que tu me respondas O que é que tu queres dizer com esta música Eu nasci em Cabo Delgado Eu falo em união Moçambique Como eu disse Começa na luta que houve Cabo Delgado Como eu aprendi na escola Ou como nos ensinaram E o fato de hoje sermos moçambicanos E podermos chamar Maputo E não Lourenço Marques Não é? E muitos outros nomes que foram trocados Avenidas e tudo mais Começou numa luta Em Cabo Delgado Então nós somos de lá Nós nascemos lá Independentemente dos hospitais Em que cada um nasceu Não é? Mas nós todos Começamos lá como país Então porquê que nós estamos A esquecermos-nos Dos nossos pais Da nossa mãe Do nosso pai Enfim A música fala sobre Essa necessidade que nós temos De sentirmos Que somos todos irmãos Que nascemos todos Do mesmo lugar Apesar das nossas diferenças O que você acha Que tem que ser feito Na tua opinião? Todos nós Temos que nos sentir Incomodados Com o que está a acontecer Todos Porque Esta música foi gravada Em 2019 Mas os ataques Começaram em 2017 Eu não gravei logo a música Eu fiquei a observar O que estava a acontecer Mas eu notei Que o país estava Funcionando normalmente Como se nada Estivesse a acontecer Então eu gravei a música Mas eu não lancei logo Porque eu Esperava que algo Mais pudesse acontecer Eu esperava que Ah, por outro lado Eu fiquei com algum receio Que a minha música Também fosse mal interpretada No sentido Que eu queria me aproveitar Do que estava a acontecer lá Por isso que eu fiquei Em 2019 2020 Sem lançar a música Porque a música Também a mim me tocava Porque esta música Também é um apelo Não é exatamente Uma crítica Olha, Gabriel O que está a acontecer O que está a acontecer É que Moçambique Está a funcionar normalmente Mas há pessoas Que estão a morrer Como é que é possível Isso acontecer? Está tudo a funcionar normalmente Como é que tu achas Que devia ser? Se eu der essa resposta O que vai dizer O Presidente da República? Então porque tu achas Que está a funcionar normalmente Por isso eu quis saber O que que tu achas Que devia ser feito mais Que não está a ser feito Porque de repente Eu acho que se existe Alguma indignação Devia se manifestar Em todo o país Indignação Não solidariedade Indignação Não solidariedade Indignação Não solidariedade Asagaya Algumas perguntas Que eu tenho aqui A primeira É esta Você sofreu ameaça Um atentado em Angola? Bom Eu não sofri Diretamente Mas eu ouvi dizer Que naquela noite Iriam atentar Contra a minha vida Foi o que aconteceu Tanto que até apareceu Nos jornais Mas eu não sofri Diretamente Não é por acaso Que eu voltei Para Angola Vários anos Várias vezes Portanto Bom Mas se disseram Que assim foi Quem sou eu? Eu só posso dizer Que diretamente Não sofri Mas afirmaram Que eu ia sofrer Naquela noite Muito bem Tem uma pergunta De um internauta Aqui Que diz Por que razão Asagaya Usa O fardamento? Porque é uma Postura combativa Que eu tenho Em relação As coisas Que acontecem No meu país Nós estamos Num processo De Construir O que foi destruído E muita coisa Continua a ser destruída Eu as vezes Quero tirar O fardamento E as vezes tiro Mas eu tenho Que voltar A usar sempre Porque Não sei o que se passa Parece que a ideia É essa Sempre Nós temos que voltar Sempre a guerra Azagaya Vou repetir A minha pergunta Olhando para a situação Da música Que você coloca De Cabo Delgado Como cidadão Agora O que que você faria? Eu já fiz Fiz esta música? Exato Isto foi a primeira Coisa que eu fiz E o que que você gostava Que o povo fizesse? Se eu disser isso O que que vai dizer O presidente da república? Não O presidente Vai estar a fazer O papel dele Eu também estou a fazer O meu papel Mas eu gostava muito Que você me respondesse E eu gostava muito Que ele também respondesse Deixa eu fazer Uma outra pergunta Aqui Uma outra pergunta Aqui Azagaya Qual foi o pior momento Da sua vida? Temos mais 3, 4 minutos O pior momento Da tua vida? Não existe um pior Houve muitos momentos maus Na minha vida Muitos Não consigo dizer Que existiu Um momento Já me aconteceram Muitas coisas Negativas Na minha vida Há muitas dificuldades Muitas questões A vários níveis Eu acho que Da mesma forma Que tenho sucessos Também tenho Sucessos Então é complicado Não tenho um momento Assim Claro Posso dizer Que o momento mau Foi A situação Da operação De saber Que eu tenho um tumor Nunca imaginei Momentos maus Também são momentos Em que Os momentos Em que eu tive Os ataques Aqueles momentos De inconsciência E completa Inconsciência De recuperar A consciência E não perceber O que aconteceu E retomar Aos poucos Perder 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 Estabilidade Estabilidade Física Emocional Essas coisas Foram momentos maus Foram vários Foram vários Tem muita gente Aqui a fazer Já pensaste Em algum momento Desistir da tua carreira Já Já Várias vezes Tem muita gente Aqui A fazer perguntas Mas eu já Na altura Na altura Na altura Que eu tive O problema Do tumor Foi Digamos que A primeira vez Em que eu Decididamente Achei Que não ia Cantar mais E depois Daquela vez A minha relação Com a minha saúde Em alguns momentos Fez com que eu Pensasse em parar De cantar Também É por isso que eu Eu falei sobre a questão Da força Do ânimo Porque eu já tive Muitos desafios Comigo mesmo Qual é o teu sonho Para o teu país? Independência Total Se você Neste momento Fosse o líder Qual seria o teu sonho A tua visão Para o país? Porque as vezes A gente não compreende Eu gosto muito Por exemplo Da postura Do presidente Eu muitas vezes Fiquei Tem um fulano Que o insultou E Foi convidado Para a Casa Branca Eu estou na luta Para também Tomar um chá Lá com o chefe E foi convidado Para a Casa Branca E depois Vejo o Matsanga Aissa Júnior Na Casa Branca Então Nós as vezes Precisamos fazer Essa réplica Para pegarmos Aquelas pessoas Que de alguma forma São rotuladas De rebeldes E ouvirmos A elas Porque elas São um pedaço Desse país Não sei se você está a perceber Eu não me sinto um rebelde Eu não me sinto um rebelde Não, não Não digo a ti Falo do Matsanga E se Júnior E outras pessoas E é importante E eu faço esta réplica Que o próprio presidente Faz Fez Ao receber pessoas Que muitas vezes Eram vistas Como contrárias E hoje Eu gostava De ouvir também Estas pessoas Porque Estou a fazer uma réplica Tu Se tu Fosses um líder Qual É o teu sonho Para Moçambique Eu gostaria Mesmo Que Não faltasse Não faltasse Comida Para as crianças A cima de tudo Educação Alimentação Comida Comer Eu acho que Eu ia adorar Ia adorar muito Que as pessoas Pudessem comer todas Comer mesmo Comer bem Sentirem-se bem Ya Esse é o teu Grande sonho Exato Azagaia Muito obrigado Do fundo Do coração Foi uma conversa Inteligente Eu sempre quis Te ouvir Eu sempre quis Perceber E E E Obrigado.